Que o teatro Adolfo Melo é um ícone da cultura aqui de São José, não é verdade? A estrutura passava por revitalização, mas agora está tudo parado. E por fora, a reforma está pronta, mas o problema maior está lá dentro. Vamos ver. 244 mil reais, data de conclusão novembro de 2017. Na placa, as informações da primeira etapa de reforma e restauração do teatro Adolfo Melo no Centro Histórico de São José. Foram revitalizadas a parte externa, o telhado, as esquadrias e as paredes. A fachada ganhou um tom de amarelo que lembra o aspecto original do teatro, considerado o mais antigo de Santa Catarina e o terceiro mais antigo de todo o país. A obra foi concluída com atraso, em abril de 2018. Com as obras na parte externa do teatro concluídas, agora o desafio da Prefeitura Municipal de São José é reparar a parte interna do edifício. Um problema muito mais difícil, caro e complexo de ser resolvido. Fala-se em torno de um milhão e meio de reais para reparar todos os problemas, e são vários, que existem dentro do teatro Adolfo Melo. Um dinheiro que, por enquanto, a Prefeitura de São José não tem. A Fundação Municipal de Cultura de São José já protocolou o projeto de restauração para tentar obter os recursos necessários para a reforma e aguarda uma definição. A gente já iniciou uma tratativa com o Ministério Público através do Fundo de Bens Lesados, a gente já entregou o projeto. A ideia, quando a reforma estiver concluída, é fazer o teatro Adolfo Melo voltar aos dias de glória e de importância para a cultura de São José. A gente vai retomar as oficinas acontecer dentro dele, que hoje a gente faz na Casa da Cultura, abrir os espetáculos para a comunidade e voltar com a primeira peça que foi feita dentro do teatro. A gente vai retomar as oficinas,